O que quero fazer neste vídeo é levar-vos a praticar e fazer-vos compreender o que acontece quando multiplicamos números com vários algarismos. Imaginemos que queríamos calcular 7 mil por 6. 7 mil vezes 6. Para alguns de vocês, pode saltar logo à vista. Reparem, se tivermos 7 coisas, neste caso temos 7 milhares, e multiplicarmos por 6, passaremos 7 vezes 6 coisas. Ou 42 coisas. Neste caso, são 42 milhares. Então, podemos atalhar e dizer 6 vezes 7 milhares é igual a 42 milhares. É ótimo podermos atalhar logo assim. Podemos ver ainda por outra perspectiva. Reparem, 6 vezes 7 é 42. E depois, uma vez que estamos a falar de milhares, não se trata apenas de 7, mas sim de 7 mil. Temos 3 zeros aqui. O resultado será 42 mil, com 3 zeros aqui. Mas quero ter a certeza de que percebem mesmo o que se passa aqui. Isto também nos vai ajudar a praticar um pouco as propriedades da multiplicação. 7 mil é o mesmo que mil vezes 7. Ou 7 vezes mil. É 7 milhares ou mil vezes 7. É a mesma coisa. Então, isto é o mesmo que mil vezes 7, vezes 6. Vezes, vezes 6. Então, podemos ver isto assim. Podemos começar por calcular mil vezes 7, que dá 7 mil. E depois multiplicar isso por 6. Ou então, podemos começar por multiplicar 7 por 6. Isto deve-se à propriedade associativa da multiplicação. Parece uma coisa muito complicada, mas significa apenas que podemos começar por multiplicar 7 por 6, antes de multiplicarmos por mil. Então, podemos reescrever isto assim. Mil vezes, vezes... E se quisermos começar por multiplicar 7 por 6, podemos colocar isso entre parênteses. Reparem, é mil vezes 7, vezes 6. Podemos começar por multiplicar mil por 7, para dar os 7 mil. Ou podemos começar por multiplicar 7 por 6, para obter... Já estão a perceber onde é que estamos a chegar. Se começarmos por multiplicar 7 por 6, dará 42. Depois, temos de multiplicar 42 por mil. Mil vezes 42. Podemos ver isto como mil vezes 42 unidades. Ou talvez seja mais intuitivo ver isto como 42 milhares. Mais uma vez, o resultado é 42... 42 mil. E o motivo... Alguns de vocês talvez tenham conseguido fazer isto imediatamente de cabeça. O que é bom, mas é bom entender o que se passa de facto aqui. O motivo por que também decompus a expressão desta forma tem que ver com o facto de os exercícios da Khan Academy vos obrigarem a fazer isto, para que vocês entendam como podemos decompor estes números e como reassociá-los quando queremos multiplicar. Vamos resolver mais um. Suponhamos que queríamos calcular... Suponhamos que queríamos calcular... Deixem-me ganhar aqui algum espaço. Suponhamos que queríamos calcular 56... 56 vezes 8. Há várias maneiras de fazer isto. Podemos dizer, por exemplo, que 56 é o mesmo que 50. 50, 5 dezenas, que é o mesmo que 50, mais 6 unidades, mais 6 unidades. Portanto, 50 mais 6, e isso tudo vezes 8. Tudo isso vezes 8. E depois, podemos distribuir o 8 e dizer que isto é 50 vezes 8. Então, é 50 vezes 8, mais 6 vezes 8. Mais 6 vezes 8, mais 6 vezes 8. E 50 vezes 8? Bom, 5 vezes 8 é 40. No entanto, não estamos a multiplicar por 5, mas sim por 5 dezenas. Então, 5 dezenas vezes 8 é igual a 40 dezenas, ou seja, 400. Podemos ver ainda de outra perspectiva. 5 vezes 8 é 40. No entanto, o que temos aqui não é 5, mas sim 5 dezenas. Portanto, dá 40 dezenas. Então, 50 vezes 8 é 400. Depois, 6 vezes 8 dá, claro, 48. Então, isto será igual a 400, 448. E é assim que costumo fazer os cálculos de cabeça. Quando tenho de fazer uma conta de cabeça, claro que não me ponho a escrever as coisas assim, mas penso assim. Bom, 56... 56 vezes 8. Posso decompor isso em 50 mais 6. 8 vezes 50 é 400. Ou 40 dezenas, se quisermos. 8 vezes 5 dezenas é 40 dezenas, ou 400. E depois? 8 vezes 6 é 48. Então, dá 400 mais 48. Depois de alguma prática, conseguirão fazer cálculos destes de cabeça. Se ajudar, também podemos visualizar isto, observando a área de um retângulo. Imaginem este retângulo aqui. E suponhamos que... Suponhamos que esta altura aqui mede 8. 8 unidades. E este comprimento... Este comprimento... Mede 56. Assim, a área deste retângulo será 56 vezes 8. Que é o que temos de calcular. Para tal, podemos decompor o comprimento em 50 e 6. Então, esta primeira secção aqui... Esta primeira secção... Mede 50. O comprimento é 50. E a segunda secção... Esta mede 6. Tem um comprimento de 6. E decomposemos-lo assim porque podemos calcular de cabeça, sem grande trabalho, quanto é 8 vezes 50. E depois, calcular separadamente, 8 vezes 6. Podemos calcular separadamente as áreas destas duas peças do retângulo. E depois, adicioná-las. Então, quanto é 8 vezes 5 dezenas? É 40 dezenas. Ou 400. Isto é igual a 400 unidades quadradas. É a área desta parte amarela. E quanto é 8 vezes 6? Bom, já sabemos que é 48 unidades quadradas. Então, o retângulo todo terá uma área igual a 8 vezes 50. Ou 50 vezes 8. Ou seja, 400. Esta área, a área amarela, mais a área magenta, mais 8 vezes 6, que é 48. Ou seja, é igual a 448. 448 é a área do retângulo todo. 8 vezes 56.